Cada dia é uma nova vitória O que é a vitória? A vitória é vencer uma batalha, um inimigo, é obter êxito em algum desafio. Mas não se deve pensar na vitória como um grande triunfo na vida. Algo que apenas se vive uma vez, como um grande feito. Diariamente, nós enfrentamos desafios. Diariamente, nós vencemos batalhas. A vitória pode se obter com pequenas conquistas diárias. E cada vitória tem o tamanho do seu desafio. Por isso também não podemos viver comparando a nossa vida com a vida dos outros. As nossas vitórias com as vitórias dos outros. Cada pessoa tem uma história de vida diferente. Passa por desafios e batalhas diferentes, mais fáceis ou mais difíceis. Por isso, cada vencedor tem um mérito diferente. Não devemos ter ninguém como modelo de sucesso, além de nós mesmos em nossa melhor versão. O que para os outros pode não ser nada, para nós pode ser uma grande conquista, pois partimos de pontos diferentes na vida. Cada um é que sabe da sua trajetória e dos obstáculos que lhe aparecem pela frente. Pense nisso sempre que se sentir fracassado ou derrotado. Pense nas batalhas diárias que enfrenta e nos leões que precisa matar por dia para sobreviver. Chegar ao fim de cada dia já é uma vitória. E cada novo amanhecer é uma nova oportunidade que a vida lhe dá para vencer. Em vez de reclamar, agradeça sempre pela chance de poder continuar lutando. Reflita agora no versículo a seguir. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Salmos número 108 e versículo 13